Pessoal, dando continuidade àquele vídeo do porquê da franquia de dados na internet fixa, vocês viram que eu expliquei o porquê que existe a franquia de dados na internet móvel. E começou a entender que a internet móvel tem um limite de capacidade e não dá pra abrir a máxima velocidade pra todos, senão a antena satura e não vai conseguir ninguém usar a internet. Só que isso também tá acontecendo com a internet fixa, da casa das pessoas. Então o que acontece? Eu vou tentar aqui entrar em detalhes. Eu, antes de fazer esse vídeo, assisti uma série de vídeos de um montão de blogueiros falando sobre a franquia de dados. Ninguém fala detalhes do porquê. O pessoal fica xingando a operadora, fica xingando a Aratel, xingando o Ministério Público, xingando a Dilma, e não dá detalhes do porquê. Por que as operadoras precisam implantar a franquia de dados na internet fixa? Eu vou fazer aqui um pequeno cenário no quadro e explicar como é que a internet fixa chega na sua casa. É um cenário básico. Primeiro eles constroem um negócio chamado backbone. Esse backbone é formado de conexões internacionais. Então eles vêm aqui e conectam um cabo internacional. Esse mesmo backbone recebe um cabo nacional. Vamos falar assim. E recebe o tal do PTT, que eu já fiz vários vídeos aqui sobre o PTT, que é o mais importante de todas as conexões, atualmente. Depois desse backbone, o que as operadoras fazem? Uma rede chamada BackHall. Tá? BackHall. Eu não sei o que é isso em inglês. Você sabe, irmão? Esse BackHall é uma rede que vai levar a internet até a pessoa. Então o que acontece? Tem lá um armário na rua. Vou botar aqui um emissão. O emissão é o que? É um armário que fica na rua, que conecta o par metálico e leva a internet para dentro da casa da pessoa. Se você tem o Velox, então tem um emissão lá na rua. Mas o conceito de emissão, tá? Pelo que o engenheiro lá da Ser Contável contou, é quando tem a placa de voz e a placa de dados juntos. Então nem sempre é um emissão. Vou botar um emissão ou um DSLAN. Então esse armário na rua, que os técnicos da OE aqui no Rio de Janeiro chamam de URA, esse armário na rua, tem lá esse equipamento. Dele vai o par metálico até o assinante. Vou até fazer uma outra caneta aqui, para ficar mais simples. Não sei se vocês entenderem. Então o que acontece? Vai lá um par metálico até a casinha do assinante. Então o que acontece? Cada pessoa tem uma velocidade de conexão. Sei lá, eles vendem um plano médio aí, sei lá, 30 megas. Só que existe uma mudança no comportamento do consumo, que é o seguinte. Antigamente, a pessoa pegava e acessava a internet. Era uma internet banking, era um e-mail. Hoje em dia não. Hoje em dia o cara senta em casa e liga o Netflix. Direto. O cara senta em casa e liga o YouTube. Direto. O tempo todo ele fica ligando o YouTube. Então o que acontece? Quer caçar a cadeira? Vai cá? Então o que acontece? O consumo aumentou muito mais por causa do stream. Esse equipamento que está aqui, esse DS LAN, ele é ligado, ou pelo menos era ligado, num switch agregador. Esse switch agregador que ficava na rua, ele tem uma capacidade grande. Vamos supor que ele tem um GB de 1 giga. Aí você imagina uma Oi da Vida, uma Vivo, que tem uma porrada de armário por aí, com um montão de suítes agregadores. Esse switch agregador que tinha uma capacidade de 1 giga, ele está constantemente no talo. Ele está o tempo inteiro no talo. Esse 1 giga não dá mais, porque ele agrega todas as conexões do DS LAN na emissão, porque está todo mundo o tempo inteiro consumindo as suas internets no limite. E a concorrência de vários operadores fazem vender velocidades cada vez maiores. 40, 50, 60 megas. Então o que acontece? Essas capacidades desse switch, elas começaram a se esgotar. Elas começaram a se esgotar. O que o operador é obrigado a fazer? Pô, então se o switch está com a capacidade esgotada, troca o switch de 1 giga para o switch de 10 gigas. Beleza, aumentou em 10 vezes a capacidade. Só que isso custa caro, custa dinheiro. E como eu falei naquele vídeo, o porquê que eu defendo a franquia, antigamente as operadoras ganhavam dinheiro com ligação telefônica. Hoje em dia a operadora não ganha mais dinheiro com ligação telefônica. A operadora vende internet para a pessoa e dá de graça a ligação telefônica. Então não há como remunerar a rede. Como é que a operadora vai trocar um switch de 1 giga para um switch de 10 gigas? Não tem como. Aí você imagina esse montão de rede agregada. Isso aqui é 1. Eles têm 10 mil buras por aí numa cidade. Não há dinheiro para remunerar a rede. Por isso que eles precisam implantar a franquia de dados. Se todo mundo for acessar a internet no talo o tempo inteiro, a emissão esgota a sua capacidade. Mesmo porque esse equipamento tem um processador. Uma emissão, uma DSLAN, ela é um computador e ela tem um processamento. Quando todas as portas ficam com as velocidades no talo, ela está com 100% do processamento. Aí ela começa a perder pacote, a internet começa a ficar ruim. Por isso que a internet fixa começa a ficar no limite. Isso não foi uma coisa escolhida. A operadora não quer. Ah, eu resolvi cobrar a franquia. É necessário cobrar a franquia. Porque o que acontece? Sem isso não tem como. Acaba que um usuário hard, um cara que baixa filme, baixa música, tem gente que tem um computador gigantão, que fica ligado o tempo inteiro na internet, só baixando coisa. Esse cara paga a mesma coisa que a minha mãe, que só usa o Facebook no celular. Então acaba que se eles não conseguirem implantar a franquia, vai ser prejudicial para o usuário. Por quê? Porque eles vão subir o ticket médio de todo mundo. Gente, essa é a explicação detalhada do porquê da internet de franquia, o porquê da franquia na internet fixa. E agora eu vou fazer um vídeo explicando que quem inventou a franquia de dados não foi as operadoras, foi o governo com o marco civil da internet. Um abraço, galera. É isso aí. Fico perto aqui.